Aqui é a Mudeazes. Aqui é a Mudeazes, ali é um semente que nós fizemos lá para repartir o domingo. E aqui é a Mudeazes. Deixa eu ver, é uma obra lá de quase 5 milhões, é para terminar esse ano. Essa rua foi desafetada. Vamos triplicar o domingo. Está uma plena, 10 campamentos de um período. A paternidade acontece aqui. A mãe e o pai já saem daqui, já saem daqui, já saem daqui pra casa. Inclusive, a Ana Paula, que seria o Sertão de Nascimento. Então, em vez de ir lá no cartório, está treinando a servidora, que já é parada no convênio. Para a paixão de uma comunidade, na sacrifiança vacinada, morreu, perfeito, perfeito. E o kit, nos primeiros dias de conversão, é igual a essa casa. Eu faço lugar nenhum. São 20 cabines, além de que a postríncia também vem com a paz de amodeado, a gente não sabe que tem. Sim, claro. Nós já estamos lá, e a gente tem que seguir, né? Ela vai atender todas as especialidades? Todas. Todas. E, inclusive, meu caso daqui vai atender as cidades que antes iam para Jataí, como Mineiro. Nós temos uma cidade, que vai três vezes por semana Jataí. que vai atender as cidades. Ah, é? Você imagina, todo o valor, pode ter essa cidade. Então, não vai ter mais nessa cidade. E só para vocês terem uma noção, Goianos e Goianas, nossos únicos patrões, aqui em Mineiros, no Sudoeste Goiano, com o prefeito histórico da cidade, meu amigo pessoal, Leomar, com a primeira-dama Ana Paula, com todos os vereadores presentes, vice-lideranças aqui. Este hospital, ele vai ter uma ampliação agora. Nós teremos 45 novos leitos, não é isso? Exatamente. Então, eu já fiz o compromisso. O gasto com essa ampliação virá do meu gabinete como vice-líder do governo Lula. Não é isso? Exatamente. ع dina n cliff, não é isso? E vou sair de vídeo, Vamos lá eاثir. Não, eu não vou ăn ura. E assim só para as Bar ね. communicante do elevadoros aréticais de